Bolo sem glúten com amendoim e cobertura de chocolate Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vou passar aqui para vocês a receita do bolo sem glúten que eu vou usar É um bolo de farinha de arroz com amendoim e cobertura de chocolate com amendoim, tá bom? As receitas vão estar todas descritas aí abaixo do vídeo Eu vou bater primeiro no liquidificador para ser bem mais rápido o óleo Os ovos e vou usar, gente, o soro O soro do queijo, da coelhada ou da ricota que eu fiz aqui, tá bom? Então, o óleo, o açúcar, aliás, o soro, o açúcar, o óleo e os ovos Eu vou bater primeiro no liquidificador Depois vou misturar aos secos que são A farinha de arroz deu duas xícaras, quase duas xícaras, eu tinha falado para vocês Vocês vão ver isso na receitinha que vai estar aí no link aí no vídeo, tá bom? De como eu fiz essa farinha de arroz caseira Vou usar também uma colherinha de chá do CMC, tá bom, gente? Para dar uma firmeza a mais na nossa massa Porque como é uma farinha sem glúten, ela não tem aquela elasticidade e firmeza que a farinha branca dá E tenho aqui também três colheres de sopa cheia de farinha de amendoim Que eu triturei no liquidificador e o fermento, tá bom? Pronto, gente, o creme já está batido O forno já está ligado, pré-aquecendo Agora vou misturar aqui na farinha de arroz Tá? E por último vai entrar o fermento Depois que eu misturar o creme aqui na farinha Eu vou misturar, colocar o amendoim, o fermento e vamos levar ao forno A nossa massa já está batida Já coloquei o amendoim, agora vou colocar a farinha ou o fermento A nossa massa já está batida O bolo está assado, pessoal Nosso bolo sem glúten Com farinha de arroz Bolo de farinha de arroz Com amendoim E vamos ter a nossa cobertura ainda Então agora ele vai esfriar E eu venho depois A cobertura, gente, é simples É uma cobertura de chocolate com leite Como eu já ensinei aqui no canal Vou deixar o link aí E amendoim, tá? Que eu triturei no liquidificador, tá bom? Pessoal, o bolo está pronto Deixa eu mostrar aqui Por debaixo Vocês sabem que eu gosto de mostrar a vocês Agora eu vou virar Ó, ele está tão fofinho Que grudou no prato Quando eu virei, tá vendo? Mas como eu vou cobrir com a calda Olha, gente Agora eu vou colocar o amendoim Olha Gente, aí está nosso bolo sem glúten De farinha de arroz E amendoim Com cobertura de chocolate E amendoim também Tá? Vou cortar agora um pedaço Para vocês verem E agradecendo já Por vocês assistirem meu canal Aromas da Cozinha Aqui é Ana da Costa E obrigado, pessoal Ó, pessoal Tirei um pedaço Para vocês verem Ó Não é macio Tá? É isso, gente Espero que tenham gostado dessa receitinha Para a tarde de agora Bolo sem glúten Bolo de farinha de arroz Com amendoim Cobertura de chocolate E amendoim Um beijo Fiquem com Deus